Bom dia, pessoal! Esse é o canal Língua do Oriente, eu sou o Igor. E o nosso tema diário, será que essa pessoa pensou em você no dia de hoje? Como pensou e o que ela vai fazer? Vamos mentalizar essa pessoa aí? Lembrando a vocês, curta o nosso canal, compartilhe o nosso vídeo, aperta lá o sininho, entendeu? Para ser notificado. Sempre que a gente colocar um vídeo novo, tá, gente? Vale muito a pena. Lembrando a vocês que se não combinar com vocês a tiragem, faça uma consulta particular, gente. WhatsApp 2198-773-8386, eu sou o Igor, ok? E o nosso tema é o nosso tema diário, né? Pensamentos, sentimentos e atitude, o que a pessoa vai fazer em relação a você. Vou fazer três montinhos, aonde você vai escolher um desses três, tá? Ou até mesmo os três, gente. Tem gente que escolhe os três, tá? Porque entende que a mensagem pode ser feita também, né? Você pode perguntar até para mais de uma pessoa. Então escolhe uma em cada montinho, tá? Faça do jogo o seu instrumento para você não ter nenhuma dúvida, tá bom? Esse é o canal Língua do Oriente. Quero lembrar vocês que todo dia, às 16 horas, tem live lá no Instagram, tá? A live que já está na moda, a live que a galera gosta bastante. Quero também falar o seguinte para vocês, gente. Tem gente que fala, ah, mas não vejo as cartas. Mas não são vocês que têm que ver a carta. Vocês têm que ficar ligados no recado, tá, Vundi? Tem gente que acha que consegue ler carta, porque é isso e aquilo. Cada um joga a carta de uma maneira e cada um tem a sua intuição. E eu, particularmente, os meus guias falam para mim, entendeu? E eu não sigo só as cartas, não. Eu sigo o que é falado no meu ouvido aqui, tá bom? Não desfazendo, desmerecendo ninguém. Mas cada um faz da forma que acha correto, ok? Então se atente ao que você está escutando. Nem tudo que você vê é da forma que você acredita que é, ok? Fica a dica. Montinho 3, pedrinha laranja. Montinho 2, pedrinha branca. E montinho 1, pedrinha verde. Vamos dar prosseguimento. Montinho 1, pedrinha verde, ok? Pensamento dessa pessoa por você no dia de hoje. Vamos ver o que essa pessoa pensou no dia de hoje por você em relação a você. Sentimento dessa pessoa em relação a você. Vamos ver os sentimentos. E qual vai ser a atitude dessa pessoa amada em relação a você no dia de hoje? Vamos lá? Pra quem escolheu a opção número 1 aqui, vamos ver, gente. Na opção número 1, pra quem escolheu a opção número 1, Qual foi o pensamento dessa pessoa em relação a você no dia de hoje? Provavelmente vocês estão afastados. Essa pessoa sente a sua essência, entendeu? É uma pessoa que não tirou você do pensamento, tá? Essa pessoa está com mais clareza. Provavelmente aqui se trata de um triângulo amoroso. Esse tema sim, triângulo amoroso aqui, é muito forte, a energia está muito forte para um triângulo amoroso, tá bom? Então essa pessoa, ela entende que ela está com o coração partido. Ela entende que ela tem que fazer escolhas e isso traz um conflito pra ela, entendeu? Ela não está bem, tá? Essa pessoa não sabe o que vai fazer. Ela tem que tomar uma decisão, tá? Essa pessoa tem muita amizade, tem muito carinho por você. Ela quer renovar a vida dela com você. Só que pra isso ela tem que tomar uma decisão, tá? Ela tem que romper alguma coisa pra começar uma coisa com você. Ela sente que te conhece de outras vidas. Pode ser aqui um relacionamento kármico, tá gente? Essa pessoa não para de pensar em você. Só que essa pessoa, repito, ela tem que tomar uma decisão, tá? E ela está planejando fazer isso, ela está com mais compreensão das coisas, ela está com as ideias mais claras na mente dela. E eu vejo ela tentando equilibrar essa situação, tá? Ela vai usar uma estratégia mental aí pra tentar resolver isso, tá gente? Qual a linha de sentimento dessa pessoa no dia de hoje por você? Bom, essa pessoa, como eu falei, ela está com uma possível depressão, ela está com tédio, tá? Ela está querendo uma mudança pra vida dela, ela quer uma oportunidade nova. Qual a oportunidade nova dessa pessoa? Se ela está num triângulo amoroso com você. Você é uma oportunidade nova. Ela quer se desapegar a tudo e qualquer pessoa que ela esteja, tá? Você pode ver aqui no desenho, ó, que ela tem uma pessoa do lado, mas ela está aérea, ela está pensando em alguém. E esse alguém é quem? É você, tá? Então essa pessoa, ela está começando a entender o que ela quer pra vida dela. E você faz parte do planejamento dessa pessoa. Essa pessoa está muito no racional, ela está mais equilibrada, eu vejo ela mais madura pra tomar algum tipo de decisão, tá? A linha de sentimento dela, ela está buscando equilíbrio total e ela vai agir. Por que que ela vai agir? Porque essa pessoa, ela já tem, já tem sentimento por você. Ela quer uma estabilidade. Aqui vai ser um reviravolta tremendo. Ela está com alguém, tá? Mas ela vai tomar uma atitude, ela vai vir te oferecer uma estabilidade, ela vai te dar alguma notícia de mudança que está se separando, tá? Alguma coisa assim ela vai te falar. Essa pessoa está com clareza mental, ela está muito apaixonada por você e ela vai agir. Qual a linha de ação? O que essa pessoa vai fazer? Bom, como eu estou falando o jogo todo, essa pessoa, ela está com desgosto, essa pessoa, ela está com medo de te perder, ela está com dúvida, ela está arrependida, que ela sabe que ela tem que tomar uma decisão. E ela vai buscar o equilíbrio dessa situação, tá? Ela vai agir, pode esperar que ela vai agir, porque ela quer vitórias com você, tá? Aqui é uma carta de triunfo, de movimentação, de notícias favoráveis. Essa pessoa vai agir e você é o pivô, você que é a pessoa responsável para a vontade dessa pessoa agir. Parabéns, tá, gente? Aqui é muito positivo. Bom, opção número 2, pedrinha transparente, pedrinha branca. Vamos lá. Lembrando que se não combinar com você, faça uma consulta particular. WhatsApp 2198-773-8386. Fazemos e desfazemos qualquer trabalho, tá, gente? E todo dia, 16 horas, tenha live no Instagram, ok? Bom, opção número 2, qual foi o pensamento dessa pessoa por você no dia de hoje? Bom, aqui na opção número 2, o pensamento da pessoa por você no dia de hoje é um sentimento muito bom. Pensamento muito bom. É um pensamento de alegria, de satisfação, é uma energia, é sucesso, é iluminação, é brilho, é amor. Essa pessoa é muito sincera com você, tá? O pensamento dela é um pensamento maravilhoso. Ela pensa em se comunicar, ela pensa em se movimentar, ela pensa em te procurar. Eu vejo mensagens, tá? Mensagens, ela vai te mandar algum tipo de mensagem, notícias. Essa pessoa, ela vai fazer movimentos, tá, difíceis pra poder estar ao seu lado. Eu vejo ela aí tendo bastante paciência pra resolver alguma situação aí, pra estar perto de você. Qual a linha de sentimento dessa pessoa? O que essa pessoa pensa em relação a você? Essa pessoa entende que você vai proporcionar pra ela uma relação sólida, que você é um homem que existe na vida dela, que veio pra dar estabilidade a ela, segurança. Ela sabe que você tem controle sobre tudo, entendeu? Ela entende que você é uma pessoa muito equilibrada e uma pessoa séria. Uma pessoa que pode trazer pra ela estabilidade e muita força. Essa pessoa sabe que você é uma pessoa com muita sabedoria. Ela entende que é um ciclo natural das coisas, esse relacionamento de você com essa pessoa. E sabe que você quer alguma coisa séria com ela. Essa pessoa, gente, essa pessoa tá apaixonada por você, tá? E essa paixão faz ela querer um encontro casual por você. Essa pessoa, ela vai ter algum impulso mental, tá? Ela vai fazer... não vai fazer nada por emoção. Ela vai fazer mais no racional, porque você não sai da mente dela. Então, o que acontece? Eu vejo ela agindo, agindo porque ela tem medo de perder. Então, ela vai agir, tá? Eu vejo aqui uma abertura na relação de vocês, uma abertura favorável. O que estava travando o caminho de vocês não vai travar mais. Eu vejo ela cortando isso da vida dela. Aqui, eu vejo que o sentimento travado que ela estava tendo vai dar espaço pra um sentimento de amor, de paixão, entendeu? Só que, o que que acontece? Essa pessoa é racional demais, tá? Mas ela tem sentimento por você, tem medo de te perder e vai fazer qualquer coisa pra estar com você. Aqui, gente, essa pessoa, ela tem que fazer uma escolha e equilibrar as coisas. E ela deve escolher você. Não se trata só de uma outra relação, não. Ela pode ser uma escolha entre o trabalho e você também, entendeu? Mas ela tem que fazer alguma escolha, tá? Mas está muito forte aqui a linha de sentimento. Essa pessoa, você já pegou. Você já está enraizado com essa pessoa também, tá? Bom, qual a linha de ação? O que essa pessoa vai fazer? Essa pessoa, ela vai te ofertar estabilidade. Como eu estou falando, ela está fazendo planejamento. A clareza mental é muito grande, tem muita paixão, entendeu? Essa pessoa está pega. Essa pessoa é sua. E, de novo, ela tem medo de te perder, entendeu? Ela vai ser... Você vai ganhar essa pessoa, porque essa pessoa vai ser aquele tipo de vitória por rejeição, por rendição. Essa pessoa não aguenta mais ficar longe de você e ela vai se entregar, entendeu? Eu vejo ela se entregando e ela está escolhendo a direção, tá? Lembra que eu te falei que ela tem que tomar uma decisão? Ela está escolhendo a direção e a direção que ela está escolhendo é você. Você é a escolha dela para o início, para o recomeço. Eu vejo ela com muita clareza sobre isso, do que ela quer. Ela não tem dúvida para agir. A dúvida é escolher você ou uma outra situação. E eu aqui, com essa carta, com esses reais aqui, eu vejo que ela não vai ter mais dúvida. Ela vai agir. Ela quer um triunfo, ela quer uma solução, tá? Para resolver esses problemas aí. Essa pessoa, ela está com um esclarecimento racional. Ela está muito, muito no racional. Essa pessoa está lúcida, gente. Essa pessoa está agindo com lucidez, tá? Ela não vai fazer nada sem pensar e ela está pensando bastante. E o movimento aqui é favorável, ok? Opção número 3, pedrinha laranja. Para quem escolheu a opção número 3. Sentimento dessa pessoa por você. Pensamento e sentimento dessa pessoa por você no dia de hoje. Qual o linha de pensamento dessa pessoa aqui do montinho número 3 por você? Vamos lá? Bom, para quem escolheu a opção número 3. Qual é o pensamento dessa pessoa aqui do montinho número 3? Bom, essa pessoa do montinho número 3, ela pensa em você da seguinte maneira. Ela tem um apego, um apego muito forte por você. Essa pessoa é uma pessoa que tem um egoísmo, tá? E falta maturidade nessa pessoa, uma pessoa desconfiada, tá bom? Mas você traz para essa pessoa muita força, tá? Essa pessoa entende que você é a base dela. Você dá toda uma estrutura para essa pessoa. Aonde essa pessoa ganha um certo equilíbrio, tá? Essa pessoa é uma pessoa que tem muito tesão. É uma pessoa... Ela chega a ser um pouco até agressiva, tá? Mas é o quê? É o instinto dela. Ela tem muita atração física por você. É uma pessoa que vai agir com muita convicção, entendeu? Essa pessoa entende, no pensamento dela, que você é a estabilidade máxima para ela. Então ela quer dar uma chance a esse amor novo para a vida dela. Você vai trazer novidade, tá? Eu vejo aqui um relacionamento sério que essa pessoa quer com você. Um compromisso que vai ter muito êxito, tá bom? Qual a linha de sentimento dessa pessoa? Essa pessoa, ela gosta de te provocar, tá? Mas ela vai se comunicar com você. Ela vai agir com firmeza. Se tiver que disputar você, ela vai disputar, tá? Essa pessoa está com coragem, está com determinação. Essa pessoa vai se corresponder com você, tá? Essa pessoa está muito, muito focada em você. E ela vai entrar para ganhar. Se você tem alguém, se é um triângulo amoroso, essa pessoa vai entrar para ganhar essa relação aí. Porque ela quer comemorar com você. Ela não vai abrir a mão do sentimento que tem por você. Ela vai entrar para ganhar, tá? Aqui diz que pode ser um recomeço. Pode... É o momento de colheita de vocês. Eu vejo que essa pessoa entende que ela está no caminho certo. E ela vai vir para ganhar. Ela não vai abrir mão de você. Agora, ela entendeu o sentimento dela e vai agir para ganhar, ok? Qual vai ser a ação dela, tá? Essa pessoa vai agir muito no racional, tá? Vai usar a razão. Ela está planejando alguma situação para conseguir êxito com você, tá? Essa pessoa sabe que você pode dar para ela uma estabilidade, tanto amorosa como uma estabilidade de uma harmonia familiar. Eu vejo bons momentos para essa relação de você e ela sabe disso. E ela vai agir, tá? Por que que ela vai agir? Ela sente que tem uma necessidade de mudar o ciclo da vida dela. E você é essa pessoa que vai proporcionar isso para ela. Está muito claro aqui. Parabéns para quem escolheu a sua opção aqui, número 3. Muito forte. O recado foi dado. Siga a gente nas redes sociais. Compartilhe esse vídeo. Marque seus amigos. E faça o seu comentário, gente. Pouca gente comenta. Minha gratidão. E até amanhã. Minha gratidão. Tchau.